Opa, opa, aí cheguei, tem lixo aí também, só que eles não atacam muito não viu, eles mais fogem, só passou perto do zumbi eles vêm na tua grade, então galera vamos começando aqui, eu tô com um zumbi aí na cal, eu acho que vai dar certo ele jogar, porque ele gosta muito de armar, e eu acho que vai, frio, aqui também se sente, eu já falei um monte de coisa para ele, deveria ter feito de uma outra forma, mas eu fui na tela dele, mas bom, poderia ter começado pela tela dele, o próximo, eu faço, mas eu sempre fiz, tem aí no vídeo, eu fazendo personagem, Então eu tô falando para ele, eu vou falar lá para ele onde eu tô agora, clicou lá aqui, já expliquei uma parte de coisa para ele aí, tal, ó, então eu falei para você que eu tava em z2, eu estou em z1 no número 1, tá? Você tá mais longe ainda Bom, tô no z1, é todo lado do z2 onde eu te falei, eu achei que tava no z2, eu tô no z1, no número 1, aí deixa eu te mostrar como é que funciona as coisas, você tá com o seu mapa aberto? Tá com o seu mapa aberto? Tô Não tem no z2 uma bolinha azul aqui, bem no quadrante 7 lá? Sim Isso aqui é uma trade, que é onde você compra e vende as coisas, existe uma aqui também, é embaixo do A0 aqui, ó, tá vendo? Bem aqui embaixo, só que ela tá numa área PVP, numa área PVP A gente tem duas opções, se você andar com o mouse, você tá em A0, certo? Fica com o mouse, a setinha em cima do A0, você indo para a quina, entrando em B1, no número 3, você vai ver uma ruinha amarelinha sem saída Eu tô em A0, eu tô em D... Número 3, você vai ver uma ruinha amarela pequenininha, tipo um tracinho, tá vendo? B1, número 3 Você vai ver uma ruinha amarela e uma ruinha bem pequenininha, um tracinho, como se fosse uma ruinha sem saída Em B3, B1, quer dizer, B1 no quadrante 3 Isso aí geralmente é bunker, então todas essas ruas que você vê aqui sem saída é bunker Então quando você entra no bunker, você acha roupa, você acha capacete, você acha muita coisa de arma Então, geralmente aqui embaixo, nessas áreas verdes, não tem bunker Mas você tá vendo que tem um monte de emaranhado de rua? Esses emaranhados de rua são cidades Então eu te dou a ideia, ou a gente faz uma base e fica aqui nessa região desses bunker Que tem outros bunkers aqui na região que eu te falei E faz aqui, tá vendo? Em A0 Sabe A0? Sim No número, entre o número 3 e o número 5 Não tem uma partezinha que é PVE E uma parte que é PVE e o trade tá do lado? Tem o biquinho da parte... Eu já pensei em criar ali naquela pontinha ali da verdinho do quadrante do quadro A0 A base ali, por quê? Porque eu ia na trade e ia nos bunkers que estavam aqui pra cima Ou a gente farma aqui, é onde que tá Z2 Onde tá esse trade aqui que tá totalmente safe E fica indo nessas duas cidades Só que o farm é... É, dá pra fazer bem Tem o bunkerzinho aqui também Eu acho melhor a gente ficar aqui perto de onde eu tô Aí a gente não corre risco até você aprender Depois a gente migra pra outro lugar O que você acha? Pode ser Aí a gente não tem problema com outros players Os outros players, quantos de eles são bons? Mano, é um tiro só dos caras Bunker tem zumbi? Sempre, e principalmente que agora aqui resetou Estão todos os zumbis Porque se você mata os zumbis agora... Hã? Tem bastante zumbi no bunker? Tanto dentro quanto fora Cuidado Que páreo Aí eles fazem balur Hã? 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 Então é o seguinte... O que que você acha de a gente vir aqui pra... 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 Z2? É o seguinte... É o seguinte... Tenta vir aqui na... Eu vou... Você tem que vir aqui pra esse lado desse esquadrante Eu vou sentido... Eu vou formando... O que que eu vou fazer então? Eu vou formar... Eu vou formar... O que é a erva do rio? Hã? Do rio é... Dessa aí é... Essa aí é... E nos troncos... E tem os cogumelos no chão que você pode comer... Só que você... Quando você clica com o botão direito em cima da comida... Você só come metade... Não come tudo... Dependendo da comida que você comer tudo... Você passa mal, entendeu? Tô chegando perto de um bunker eu acho, mano... Aí eu vou te dar outra ideia... Você tá farmando... Andando... Andando pra lá... Se você achar alguma coisa... E quiser descer aqui embaixo... Vai demorar 3 dias pra chegar aqui embaixo... Dependendo de onde você estiver... Bom... Tô indo... Então... Mas... Olha no mapa... Coloca no mapa... E anda pra você ver... A... Quando você anda... O tanto que você mexe no mapa... Sei, mano... É pouco... É grandíssimo esse mapa... O bunker é meu caminho de qualquer jeito, parceiro... Mas é isso que eu tô falando... De repente vale a pena você se suicidar... E já cair em cima de mim... Se suicidar várias vezes... Eu tô jogando aqui em cima... Hã? Eu tô jogando aqui em cima... Onde que... Não, não tá... Uma hora vai jogar aqui embaixo... Essas casas aqui... Essas casas tem um zumbi? Não... O zumbi você vai ouvir pelo barulho... Tem zumbi nas casas? Porque senão você vai ficar numa rolê aí... Não vai adiantar a gente... Não vai se adiantar... Você vai fazer tudo isso aí... Vai morrer aí... Vai formar aí... A melhor coisa mesmo que demore é você achar... Que é o que os caras falavam... O que eu tô falando pra você é o que falavam pra mim... E eu entendi... Morre... Você não tem nada... Morre e chega aqui do meu lado... Morre e chega aqui do meu lado... Eles falavam... Morre e morre... E eu ficava... Tinha vezes que eu ficava 4, 5 vezes... Pra poder chegar perto deles... Porque eu não tinha... O farm... Aí eu fui entendendo... E eu compreendo tudo que os caras falaram até hoje... Senão você fica... Andando pra fazer nada... Será que você não entende mano... É claro... Você tá aprendendo pra você... Tudo é válido né... Mas daí você vai ficar longe de mim... E eu vou meter marcha... Tem umas casas aqui... Então... Eu vou meter marcha... Ó... Que nem ó... Vai meter marcha pra onde? Eu vou meter marcha... Porque eu tenho que... Eu apertando já o meu botão direito... E já aparece o N pra mim... Então eu já sei a direção que eu tenho que ir... Não precisa ficar apertando o mapa... Tem... Achei... Pregos... Então... Nada disso vai servir pra você agora... O que vai servir pra você agora... É roupa e mochila... Pra você... Aumentar o seu espaço... De guardar as coisas... Aí conforme você vai vestindo a roupa... Mas se você vestir muita roupa... Você vai ficar com suor... Se você tiver com muita... Se tiver no frio... E tiver com pouca roupa... Vai ficar com frio... E vai dar problema na hipotermia... Tudo mexe com você... Muito calor e muito frio... Com a sua saúde... Cheio de chapéu... E outras coisas você vende... Chapéu você vende... Aí você vende... Ah, eu tô usando um chapéu... Então... Aí você vai trocando... Então... Eu vou fazer o que? Eu vou fazer agora... Só vim ver se tava tudo certo... Na live... Na gravação... Se quiser... Aí dá um click... Compartilha... Dá um abraço... Dormir aqui... Que da hora... É pra você descansar... Pra você recuperar mais rápido... A sua corrida... Quando você tiver carregado de coisa... Eu achei irmão... Achei um coldre de pistola... Então... Além de ele carregar o coldre... Ele pode carregar... Ó... Tá vendo aqui... Carga solta... Caindo em... Minuto... Setor... D... Entendeu? Então... Se você tiver uma chave de fenda... E uns clips... Ou... Se você... Uma chave de fenda... Caralho... Mano... Tu é com frio... Não tenho nada... Também... Eu morri... É a última vez... Foi uma sacanagem... Não assisti lá... Mano... Um rolê da hora... Pra... Travar e zumbi me pegar... Sacanagem... Ah... Não lembro... Não lembro... Só vendo o desenho aqui... Parece remédio essa porra... Tinha as informação... Alguma coisa... Um dia... Caloria... Como tomar... Tomar tudo... Vou comer... Vou comer... Oxi... Ele descansa na... Ele descansa na... Privada também... Vai lá... Ah... E se você... Aperta o shift... Pra frente... Ele anda sozinho... Você não precisa ficar apertando... Ele corre sozinho... Sem você... Taca a mão no teclado... E não... Nem eu... Agora... Abongando... Andando... Só direcionando... Hehehe... Ah... Você combinou, né? Ah... E eu... Já queria aqui... Eu nem vou criar lança... Se eu venho zumbi... Eu corro... Nem vou ficar apertando... Não... Vou... Que nem... Que que eu vou fazer... Eu tô indo... Por uma cidade aqui... Entendeu? Aí... Nessa cidade... Vai ter uma parte de coisa... Acho que não é uma cidade... É uma empresa... Pode crer... Ela tem zumbi... Quando chegar lá perto... Eu vou fazer só uma lancinha... Eu vou pegar um zumbi... Entendeu? E lá dentro... Eu vou pegar o que? Vou pegar... Roupa... Arma... Vou pegar tudo que eu sei... Que é de valor... Arma... É o principal valor... É uma... É as coisas mais altas... Que você pode ficar na sua roupa... Para vender... Então... Agora você só pega a questão de arma... Não pega nada... Aqueles óculos de cabeça... Mano... Pega todos... Que é caríssimo... Aqueles de cabeça? É... Aqueles infravermelhos... Tá ligado? Olha a isca mano... Isca de pesca... E mais um... Aire 10mm... Como o receptor... Eu vou fazer... Como pode bater mochila aqui? Você acha a mochila... Só que tem vários tamanhos de mochila... Pegaço de borracha... E dá para você carregar uma mochila... Dentro de uma mochila... Caso você perder uma mochila... Você tem outra mochila... Mas você tem que guardar a mochila lá no armário... Ai caralho... Meu mano... É tanta coisa para te falar... Pequeno gafanhoto... Ó... Cortador de fio... Chave de fenda... E lembre de farmar as coisas... Para você ganhar pontos de fama... Crie coisas... Faça coisas... Faça tudo... O que queria as coisas... Se não tem lugar para enfiar na mochila? Então... É o que eu estou falando... Você está perdendo tempo aí... Para você... E qual quadrante que você está? Me fala para mim... Só para eu entender... Em que quadrante que você está? Você vai ficar bravo? Claro que eu vou ficar mano... Onde você está? Cheio de chapéu... Então... Qual quadrante que você está porra? Fala aí... Dê alguma coisa né? Você vai brigar comigo mano... Dê alguma coisa... Mano... Você tem que cair no mínimo no ar cara... Para a gente se encontrar... Se não é muito tempo andando... Aí você não vai falar com o Portuga hoje porra... A gente não se encontra... Tá bom... Deixa eu ir para onde está... Quer dizer... Se não a gente vai para o Portuga... E a gente não vai se encontrar... Deixa eu ver para onde eu estou aqui... Mano... Eu estou aqui nesse sinal... E eu já caderecei uma meia estratégica... Pelo menos para você aprender... Eu estou no D4... D4 mano... Onde ele está galera? Quadrante 3... Aqui no finalzinho... Quadrante 3... Na cidade... Está perto da cidade né... Não... Quadrante 2... Quadrante 2... Já entrando no quadrante... Quadrante 2 então... Então... É muito rolê no B... Se você tivesse uma lancha... Um daqueles jet ski mano... Você vinha pelo mar... Mas não dá... Perde tudo... Por isso que eu estou falando... Tem que ficar até... Chega aqui... No mínimo nos quadrante A... Quer dizer... Nem dá... Para você ficar... Para você... Ou é... A2... A1... Z2... Z1... Só esses quatro... Até A3... Z3 também... Não... Quer dizer... Só não pode o A4 e o Z4... Da linha dos A e do Z... Só não pode o A4 e os dois quatro do final... Porque senão você fica também muito longe... Mas é melhor do que menos... Mas se for A2... A1... A1... Z1... Z2... É perfeito... Eu estou sem paraquedas agora... Não vai... Vai aparecer... Opa... Eu estou caindo perto do mar aqui... É... Então... Qual quadrante? Calma... Qual? Calma... Estou aqui no quadrante A0... Indo... Mas... Tentando ir para o 3... A0? É... Tem certeza que é o A0? Ah... Então... Tá bom... Só... Só meter marcha, cara... Mete marcha... Só anda... E eu vou ficar farmando aqui ó... Devagarzinho... Onde eu estou... Porque eu estou no Z1... Entre o... O número 1 e o número... 3... 4... Que é nessa cidade que está aqui... Tá ligado? Uma cidade zona... Uma cidade zona... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Entre o... Eu estou em Z1... Entre o número... 1... E o número 4... Basicamente já no número 4... Nessa indústria... Você vai ver que é um negócio... Vamos se encontrar ali... Vamos se encontrar ali... Não... Vou estar aqui na indústria... Porque acabou de virar... Deve ter muita coisa para lotear aqui... Então corre... Quer dizer... Se você passando pelas coisas... Não esqueça de criar lança... Da hora... Da hora... Da hora... Entendi... Venha loteando... Acho que você vai passar por algum lugar... Só que... É... O que foi? Você está onde agora? Você está vindo para onde? Mano... Eu estou no mar aqui... Vou pegar uma ponte... Mas você está descendo sul, né? Descendo... É... Descendo para o Z0... Z0... Isso... Aí no Z0... Você entrou na verdinha... Você pega a marcha aí... Nessas ruas amarelas... Todas vão dar em mim... Qualquer rua à esquerda vai dar em mim... Mesmo que você venha no mato ali... Você vai me ver... E eu vou para onde? Fazer a minha lança... Já estou com a lança ou não? Criei a lança... Aqui ó... Aí ó... Nenho... Estou entrando dentro de uma indústria... Com certeza... Deve ter... Dá para fazer um machado aqui também, né? É só você hein, Nenho... Aqui ó... Aí ó... O alfinete... Só que agora... Não adianta pegar... Tem que achar... É... Roupa... Se não achar uma roupa... Não adianta nada... Vou criar uma cabeça de machado... Lembre-se... De procurar primeiramente... Roupa e mochila... Tá Nubi? E... E... Troque as coisas, tá? Troque coisas por coisas melhores... Ah... Um gorrinho branco, né mano? Cogumelo... Hã? Cogumelo... Cogumelo... Então... Cogumelo é para comer... Se você acha que... Não... Azeitona... Eu achei azeitona... Então... Come... Coma com cautela... Para você não vomitar... Não... Mas a primeira coisa... É achar roupa... Todas as roupas e mochila... Para você ficar bem equipado... Né? De... Bom... Ser rotinho... Mas como eu não vou fazer nada aqui... Não adianta pegar essas coisas agora... Ixi... Esse lugar aqui... É bom hein... É muito grande cara... Nunca tinha vindo aqui... Eu acho... Ou já... Acho que já vim aqui... Ah... Não... 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 Isso aqui não... Caralho... Opa... Aqui tem arma hein... Aqui com... As caixas de arma... É aquelas caixas de arma... Parecido com caixa de arma... Entendeu? É aquelas caixas verdinhas... Tá ligado? É porque tudo tem para você apertar mano... Ó... Caiu um carbombo... Aqui ó... Calça... E um pente de... VHS Magazine... Então... Essa calça aqui... O que que eu vou fazer com ela? Cortar para criar trapo... Entendeu? Ou... A calça que estava no chão aqui... Ou... O que que eu fiz? O que é isso aqui? Lasca? Será que é que eu preciso de uma lasca? Hã? Então... Aí você vai entendendo... Conforme você vai... Caralho que eu preciso? Para... Criar a lança é... O que que está dando para criar lança? Porque você está sem a faca na mão... Ó... Que nem... Se você achar uma chave de fenda... Pega tá Nubi? E... E... Aí você pode cortar e fazer né... Porque tem que estar junto... Traveto longo... Traveto longo... Logo... Beleza... Aqueles vermelhos tem que estar sempre selecionados... Agora Nubi... Só para você entender... Eu só vou pegar... Todas as roupas que eu puder para encher... Para não ficar com muito calor... Porque eu estou no sul né... Porque senão ele soa... Ele fica ruim... Mas... A maioria das roupas... E a mochila maior zona... Aquelas de acampamento... Tá ligado? Aqueles de andarilho... Aquela mochilona grandona... Por quê? E aí eu só vou pegar o quê? Tudo que é armamento... Mas não é para eu ficar comigo... São peças valiosas... Que é só para eu vender na trade... Porque daí... A gente fazendo isso... A gente compra a moto... Compra o carro... E compra outras armas... Então você pega tudo de armamento... Nesse farm que a gente faz... Pode ser que a gente ache armas boas... Mas a maioria vai vir muita tranqueira... Então bala... Qualquer tipo de bala... Qualquer tipo de pente... Aí se você não tem espaço... Troca os menos valiosos... Por mais valiosos... Essa é a parada... Até a gente se abastecer... Que é o que você... Que faz lá na... No Five... Entendeu? Fazer tudo certinho... Só que aqui... Aqui o que acontece também... Mesmo não usando a parada... Ela vai denegrindo... Entendeu? Que nem lá no... No Five... Tanto é que aquilo... É daqui... Entendeu? O drop... É do scan... A questão da comida... Da comida estragar... Do negócio estragar... É porque a arma aqui estraga... Só que aqui sim existe... O equipamento... Que uma vez você falou... Ah... Aqui tem um equipamento... Que arruma arma? Tem... Então se você achar uma arma velha boa... Guarda ela... Não doze... Aquelas que são mais achadas... Se você achar uma arma... Tipo... Qualquer fuzil... Isso aqui... Só que é o seguinte... Se você também faz o farm... Quando a gente tiver o carro... Você vai conhecer o baú do carro... E a facilidade de farmar... Irmão... Irmão... Porque a gente vai farmar... Tanta coisa... Que a gente vai vender... E aí a gente vai... Você vai ficar montando a arma... A gente vai comprar ela... Pão não tá na trade... E aí a gente pode sair pra caçar... Pra... Trocar tiro no... No PVP... Porque a gente pode farmar... Os caras do PVP... Entendeu? Então a gente sai... Pra andar de carro... Ou andando... Devagarzinho... Vai lá... Hoje a gente vai sair... Pra caçar... Caçar o que? Player... A gente se camufla... Pega as melhores armas... E vai pegar o que? Porque geralmente... Os caras que tá na PVP... Tá armado bem... Também tá com as coisas boas... Entendeu? Aí é o farm de quê? De Player... Essa... Esse acho que é a energia do jogo... Você tá entendendo mano? E se você for bom o bastante... É criar a sua base... A sua base dentro da área PVP... Só que só pode raidar... Quando talvez a gente esteja dentro... Ou com... Ou tem que tá um número de pessoas iguais... Tem umas regrinhas... Pra você raidar mesmo... Tendo na PVP com PVP... Entendeu? Tá tudo ali no Discord... Mas agora a gente não precisa se preocupar muito... Com as regras dessa questão... Só respeitar... Que a gente nem pode raidar nada... Nem aqui... Nem lá... E matar a gente... Aqui dentro não funciona a tiro... Então não adianta nem... Você nem querer matar na área verde... Na área... Na... Na outra área... Se você tiver bom pra trocar... Você troca... Senão se esquiva... Senão você perde tudo que você tá... Aí de repente você tá na área normal lá... Com o maior farm da hora que a gente fez... Mas não temos pra trocar... Tem que desviar... E tem cara bom... Tem cara muito bom... E os sniper daqui é muito gostoso... Viu? Você que gosta... Caralho mano... Tem parafuso... Fucata de metal... Vila de arco no rosto... Não dá pra não pegar nada... Tem uns carros aqui na ponte... Carro é só sucata... Viu meu amigo... E... Aperta o F em tudo... Pra você conhecer... E pegar a sensibilidade... De que cada situação... Te... Te... Fornece... Entendeu? Armários vão te fornecer umas coisas... É... Armários vão te fornecer umas coisas... E... Ah... Deixa eu te falar... Sabe por que que eu fico com a lança? Com a lança... Se você souber... É que você não pode tentar enfrentar... Mais dois, três zumbis... Mano... Senão é foda... Mas um zumbi... A lança é mais do que suficiente... Entendeu? Ó... Tem fósforo aqui... Morra... Achei um... Com cadeado aqui... Como é que faz pra quebrar esse cadeado... Mano... Ai... Com pinbox... Não é igual... Olha... Vários... Trapo não dá pra... Tratar... Será que vai me tratar com trapo? Achei trapo aqui... Não... Trapo é bem... Bem simplesinho... Viu... Ó... Ó... Eu achei... Um... Alfinete... Eu vou clicar em cima dele... E vou criar uma gazuca... Um alfinete... E eu já tenho uma chave de fenda... Eu achei uma porta trancada... O que que eu vou fazer? Eu vou lá naquela porta trancada... E vou agora... Raidar que nem a lockpick lá no... 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 Entendeu? Na verdade... Eu não acho uma mochila... Aí... Abre aí... Pelo menos... Se não é aqui... Na outra vai dar... Não consigo fazer nada sem mochila... É... Mochila é o principal... E como que ganhar uma? Né... A casa geralmente vem... Aí... Entenda que... Cada tipo de coisa... Estão mais ou menos... No... Como se fosse na vida real... Que eu quero dizer... É... Estão ali no seu devido lugar... Né... Tipo... Roupas... Você vai achar mais em casa... Comidas... Você vai achar mais em armários de comida... Em casa... Tipo... Calibre 22... Eu achei aqui mano... Que? Munição de Calibre 22... Então... Pode levar... Se tiver espaço... Armamento... Não tem nada irmão... Não tem nada... Hã? Não tem espaço nenhum... Então... Joga o que você... Não tem nada a ver... Se você pegou prega... Essas coisas... Armamento... Pega... Peguei... Peguei... Joga pano... Joga trapo fora... Não... Não tenho trapo... Trapo você pode criar... A menos o ato... 46%... Não... 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 O que que tá... Não... Não... Aí é que assim... Pra vender... Tudo bem... As coisas mais... Sabonente... Ó... Caixa de ferramenta pequena... Pra vender mano... 76%... É de cabra... Silvertape mano... Puta... Silvertape é bom hein... É... Mas não pra agora... Aí estancar sangue é bom... Silvertape... Não... Não serve pra isso... Olha uma chave de grifo mano... Sabe aqueles negócios de colocar... A... A... A flecha... Essa chave de grifo eu vou levar... Aquele controle de colocar flecha... Não dá pra levar arma de grifo mano... É porque você já tá cheio... Tem um alfinete aqui... Tem um alfinete... Se você clica do lado direito... Ele cria... Ele vira gazu... Aí essa gazu com... Com uma chave de fenda... Você abre as portas fechadas... Porém eu não consegui abrir... Um cadeado aqui... Não queria saber como abre o cadeado... Tá bem... Vou seguir pela estrada amarela aí... Pode pular... Tô aqui nessa... Tô aqui nessa parte aqui da linha do trem... Tô numa... Ah isso aqui é uma ferrovia... Tô numa ferrovia... Tô numa ferrovia... Tô numa ferrovia... Não dá zoom no mapa né... Hã? Tô numa ferrovia... Eu vou ter que ir mais devagar... Som... 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 Qual que fala aqui? Você pode apertar pra falar também... Som... 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 A visão dele é única né... A primeira pessoa... Tem a primeira eu acho que também... Como tá tendo umas travadas... Puta... Tem um zumbi aqui perto mano... Dependendo da situação é melhor correr tá... Eu corro mais que o zumbi... Eu consigo fugir dele? Consegue... Consegue despistá-lo... Não correr mais que ele... Mas no começo você consegue meio que despistá-lo... Como que despista ele? Não não... É andando... Andando... Dando distância... Que aí fica meio bobão... O coração não tá batendo forte... Vou devagar aqui... Descansar um pouquinho... Pra subir a barrinha... É... Ah... E deitado no chão... Sobe mais rápido tá Nubi? Nubi... O segredão mesmo é achar... Modestilona ou qualquer mochila... E ir pegando essas paradas que eu falei... Ah... Vou pegar uma mascarazinha... Só pra você ver de massa... Tinha mochila né mano... Hã? Primeiramente a mochila né... É... 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 É primordial em tudo né... É que tem roupas que cabe muita coisa viu... Tem muitos casacos... Tem casaco com sobretudo... Com não sei o que... Entendeu? E cabe bastante coisa... Tem bolso... É... É que os bolsos são tipo quadradão... Quase... Quase metade de uma mochilona... Às vezes tem roupa... Quase coisa dele... Só que assim... Quanto mais coisa... Mais pesado tá... Você corre mesmo... E nos cansa mais... Aquele colete balístico... Aquele colete balístico que eu te falei... Que ele tem que encar tudo... É... Mas cria também músculo nas pernas né... Então... Aí eu não sei se pega nessa fase... Ao ponto de te deixar também mais forte... Sabe? Que nem bebida... Geralmente... Essas maquininhas de... Negócio tem... Nessas... Nessas... Gaveta... De casa... Gaveta... Pia... De casa... Geladeira de casa... Geralmente tem comida... Nos quartos... Geralmente tem roupa... Entendeu? Às vezes tem medicamento... Às vezes nos armários... Acham uma arma ou outra... Mas arma é mais em bunker mesmo... Viu? Que nem aqui... Achei uma calcinha... Aquela que é foda né... Que tá cheio de zumbi lá... Ah... Eu tô numa... Num ponto de controle... Que que acha aqui né... Tô... Aqui um trem... Pra bater em volta... Pula aí que você vai ver... Morre... Desculpa as travadas aí gente... Não tá travando... Me dá cigarro... Amigo... Eu tô... Eu tô torcendo pra que você goste Nubi... Eu não quero fazer nada forçado... Mas eu preciso te... Eu tenho que ser... Não é que eu tenho que ser... Você sabe que eu sou chato... Mas eu tenho que te explicar tudo isso... Pra ver... Pra você entender andar... Pra você entender se você vai gostar ou não... Eu acredito que... Com o que eu te falei... Você já consegue desenvolver muita coisa sozinho... Não precisa nem tá aqui com você... Mano... Tô indo pra aí... Caralho... Falta maior rolê ainda mano... Por isso que eu falei... Não pode parar pra farmar... Se você quiser chegar aqui hoje... É melhor farmar aqui... É que é ruim também... Você deixar de passar nos lugares que você acha que pode ter mochila... Aí é ruim... Tem que caçar a mochila mano... Para essas casinhas... Mas então... Mas aí é isso mesmo... Casinha... Mas se você acha que... Pô... Não vai ter mochila ali... Tipo um... Como é que fala... Um celeiro... Uma... Ah... Tem umas... Uma... Uns... Não é uns bunkers... É tipo aquelas... Casinha de contenção... De pedra... Que os cara fazia na segunda guerra... Tá ligado? Que é tipo um mini bunkerzinho... Eu não sei se você vai usar pra um desses... Mas esses aí também tem... É guarita... Não é guarita... Aqueles que entram até pra debaixo da terra um pouquinho... Cadê o zumbi? Zumbi! Porra mano... Vocês estão dormindo... Acorda porra... Deixa eu matar um... Preciso de uns pontos... Mano... Nem barulho... Nem sinal dos caras... E aqui encontrar alguém... Pode ficar ficando tranquilo... Ah... Achei um... Só porque eu falei... Vamos ver se eu mato ele... Aqui ó... Pagaré... Ó... Quase errei... Quase ele me acertou... Duas vezes... Dei... Muita sorte... Ah... Depois que você chegar nele... Você chega do lado dele... Depois que você matar... E você aperta F... Pra buscar as coisas nele... Geralmente ele tem dinheiro... A única coisa que serve dele... As roupas e as roupas dele não serve... Tá? Nada dele que ele esteja não serve... Tá? Tudo você vai receber a porcentagem... Tudo acabada... Não vale a pena... Quini... Esse aqui não tem nada... Não vou pegar nada... Cê tá onde? Tô na ferrovia... Ah... Eu não sei onde é a ferrovia... Caramba mano... Eu te falei... É que vocês não estavam prestando atenção... Eu estou exatamente no Z1... No número 4... Bem na quininha... Indo pro número 5... Embaixo... Tem uma... Uma ponta negoção... Redondão... Parece o oval... Isso é uma ferrovia... Eu tô bem na pontinha dele no começo... Z1... Z1 né? Hã? Z1... Z1... No número 4... Aí você vai ver... Tipo... É uma ferrovia... Esse monte de... Indo pro 5... Num vermelho né? Indo pro 5... Isso... Vermelho é a ferrovia... Bem no... Bem no piquinho da ferrovia... Onde começa ela... Do lado direito... Tô quase saindo... Entrando no Z1... Daqui a pouco eu entro no Z1... Ah... Então... Vem metendo... Aqui ó... Ah... Troca o tênis e joga esse fora... Tá? Achei uma bota da hora aqui ó... As coisas conforme você usa... Vai gastando... Principalmente as roupas... Viu Nubi? Ah... E se os cara pegam você Nubi... Arrasga a roupa... Ó... Achei... Chave de fenda... Se você tiver espaço Nubi... Chave de fenda é importantíssimo... Tá cara? E aquela pin box... Que é uma caixinha azul... Cheia de grampo... Porque com essas... Com esses grampos... Você tira os grampos de dentro... E forma a rasga azul... E os dois juntos... Você faz a... Você abre as portas fechadas... Entendeu? E dentro das portas fechadas... Sempre tem coisa nova... Pegou a visão? Pegaram... Você gosta de construir casa Nubi? Base? Construir base? Construir base? Tipo... Você acha que você... Minecraft? Não é bem meu... Aqui você realmente... Farma aquelas madeiras... Que você deixou lá no chão... Pega ela... Processa ela... Para a tábua... Aí constrói a casa... Do jeito que você quiser... Aqui mano... Dá uma olhada depois... Procura saber um pouco mais... Sobre o scan aí... Pelo YouTube... Achei vai ver mano... As casas que os caras fazem... Para você se basear... Ou até mesmo... Andando aqui... A gente comprando o carro... A gente vai dando umas voltas... A gente passa pelas bases do casa... E principalmente na madrugada... Às vezes não tem ninguém... Dá para saber quantos caras tem... Dá para a gente andar tranquilo... Mesmo no PVP... Entendeu? Puta... Achei um lugar aqui mano... Assim... Se a gente perder o carro no PVP... Não acontece nada... Até os caras raidarem... Porque a gente pode colocar... A melhor tranca... Entendeu? É difícil para caramba... A melhor tranca... As trancas tem níveis... Aqui de abertura... Entendeu? Tem a... A bronze... A prata... E a ouro... Entendeu? Se a gente for lá no Discord... E trocar ideia... O caderno dela é um kit de iniciantes... Para nós... Com arma boa... Tudo... Mas eu não quero não... Onde? No Discord... Ó... O cara me conhece... O dono de servidor... Calibre 22... Então... Calibre 22... Coloca ela na mão... Ixi... Ele deve estar testando alguma coisa... Vai sair de novo? Vai... Mas a gente vai voltar no mesmo lugar... O que a gente quer saber... Não tem nada... Só naqueles prédios lá... Vamos ver... acho que é na água a casa tá na aflagrada o out olha pros lados que nem o outro tá noob é é olha para você anda reto e olha para os lados para ver se está vindo atrás do lado e não para de formar até o servidor reiniciar tá não tem problema e para fazer os negócios é os cadeados então quando a gente estiver fazendo o nosso negócio tem munição aqui dá para mim dispensar a munição ah talvez até hack dentro do está travando entendeu as vezes entra nos hack entendeu noob e o meu tá travando para caralho alguma coisa está de acontecendo porque tá travando e aí é um pouco de toranja o bebê também se tiver aqui eu vou bebendo é vai vendo lá sua bexiga e vou lá o que você tá bebendo porque ele fica parte e passa mal e aí poxa tá quente lá refrigerante bom beber hora e aí e aí olha e o o e o dono de um servidor com certeza quando ele vir que ele são Achei dinheiro. Onde eu guardo dinheiro? Eu guardo dinheiro. Você deixa sempre o cantinho para o dinheiro. Achei. Quanto? A sete dos sete euros. Então, moto é três, carro é dez, quinze, vinte, entendeu? Arma é cinco, dez, entendeu? É um carro pequeno, o que eu faço? Ah, então. E aí é legal quando a gente tiver o carro, que aí você vai... Aí sim, meu Bi. Ah, eu achei dinheiro também. Achei... 35. Aí a gente vai ficar fazendo o que você mais faz no Five, que é ir atrás de loot. A gente vai criar um armamento que se a gente for para PVP, não tem problema a gente perder, porque eu estou ligado como você vai ser. Você vai querer ir toda hora aí para PVP. Aí ir para o loot. Que é esses drop que estão caindo aí. Tem carro aqui perto de mim, peraí, tem carro aqui perto de mim. Droga ideia, pede carona, pede carona, pede carona, meu Bi. Pô, dá uma carona, por favor. Vendo ali no irmãozão ali. Fala aqui. Vem lá na configuração rapidinho. Aperta para falar na configuração. Que som. Ó, achei um negócio que já nem precisa criar a chave de fenda. Já está aqui. Eu vou voltar lá naquela linha de trem. Fala, chefe. Está me ouvindo, mãe? Está me ouvindo? Meu querido. Como que fala? Querido. Escolhe o botão para falar e aperta ele. E, 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 e. E aí? E aí? E aí? E aí? O que está agora? Ah, que sorte! Eu acho que ele agora tinha me visto. Não tinha. Pareceu um zumbi, eu esqueci de colocar a lança na mão, fui no muro. Até ele se ouvir na hora, uma sorte. E aí, quer continuar? Hein, Nui? Não sabe. Ah, eu continuo. Mais uma meia hora, uma horinha. Até de se encontrar, eu continuo, claro. Tá, continuar, multijogadores. Não, tem só continuar, não precisa multijogadores. Só apertar continuar em cima. Ele já vai ficar sempre onde você foi por último. Só que espera um pouquinho, não aperta ainda não. Dá um minutinho. Apertei. Que é o... Restart do servidor dele lá. Então eu vou pegar alguma coisa pra fazer dele. É, o meu não vou sair. Até vou pegar alguma coisa, mas eu não vou sair agora. Na tela, porque... Meu demônio... Então, meu querido. Vou dar um paint screen aqui nessa tela. E jogar aqui no Discord. Tchau. 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 Gente, está aí? Já voltou? Tchau. 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 E tem muita coisa que eu não sei, tá, Nubê? E aí, meu, eu queria parceiro para descobrir a gente sozinho aqui e dar sono, porque o som é muito gostoso. O som é de dormir, né? Tchau. Estou jentando, viu? Que bom. Tome, Nenê. Não come, não sei. Foi 2.1. Olha que seguração. Mano, eu acho que está viajando. Viu, mano? Não apareceu do seu lado aí, Nubê? Não, ainda não. Tinha tentado roubar o carro dele, né? Não tem como. Não? Por que não? Uma, porque você não pode, porque você não prestou atenção, você não pode cair danada dentro da área PVP. Ah, vai. Então, tá vendo? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Prazer. Pover. Que bom. B Moderator. Limpas do tempo. E sabe o que quer Terceiro? Não tem como. Um olhar para rayos para o presenteiro, pai? Certo. Há um irá. Poxa, ele não jogou não, irmão? Quando ele se para de travar, gente? Está travando demais agora, gente. Nossa, está travando demais agora, gente. Ah, sabe aquela questão de travar no pub? Outros players, a mesma coisa. Ah, ele está aqui ainda, ligado. Mas rodei ele aí um pouquinho, tem coisa para armar aí do lado? Está aqui. Estou indo lá naqueles galpões que estão com uma gasoa aqui. Quero saber se é com ela. Você abriu a sua voz no jogo, você lembra? Oi? Como você abriu a sua voz no jogo? É lá no áudio. Áudio? O som. Som. Puxa o botão. Está ligado, mas qual o botão? Então, aí você vai agora nas configurações de teclas e vê qual que está o botão e muda para a lateral do mouse. Achei. Maravilha. O que é o proni? O que é o proni se agachar? Será que é melhor o principal que eu coloquei? Não é, hein? Um machado, talvez? 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 Estou ouvindo o barulho de um. Do que? Aumentar ritmo e diminuir ritmo. Achei uma camisa. E bala também. Não, não é aqui. Ah, agulha e linha. É bom você ter, porque você pegar a agulha e a linha verde para você fazer o kit de costura. Se caso algum bicho te pegar, na treta, você costurar e já reparar na hora, entendeu? Tem uns cachorros latindo perto de mim aqui, mano. Ah, será? O que é? Opa. Bota a lança na mão, mano. Tem que aprender agora, tipo, meio que se virar na lança. Que é o mais fácil e o mais rápido de se obter. E aí, chefe? Tá me ouvindo, chefe? Eu não sei qual botão apertar para falar, mano. Porra, vou lá para fazer para você, não é possível. Opções, controles, moment, combate, winder pose, veículos, moods, kicks, interdense, regrains, 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 regrains. Combate, combate, ah, eu lembro, é, eu já sei, é, é, porque precisa sentar a chão, né, num lugar meio difícil, veículos, moods, chat, aqui, ó, chat, foco, push talk, tá vendo aqui, ó, vai no moods, mods, no controles, vai no mods, e no mods, vai no push talk, e no push talk, apertar para falar, ó, o meu eu apertei no botão 2, aqui, ó. Se eu pressiono agora, ó, lá, botão 2. Que é, vai aonde, mano, vai, eu começo tudo de novo. Controles. Controles. Mods. Mods? É, clica pela setinha para lá e para cá, vai no mods. Mods. Aí, lá embaixo, push talk, aí você clica em cima com o mouse e aperta qual a tecla que você quer, e eu coloquei no botão direito, que nem eu faço lá no... Vou deixar no... O R faz alguma coisa aqui? Recarregar, mano. Ah, não tem problema se colocar o R e tá bindado junto no outro. Obrigado, não. Imagina que assim, sabe aqueles caras que entram no carro no 5M e gira a mãozinha para cima? Opa. É tiro aí em você? É? Não. Alguém, eu tiro aqui. Opa. Não dá para deixar aberto, não? Já fica aberto. O meu tá falando que tá aberto aqui, ó. Porque o verdinho do negócio tá falando que tá aberto. Ô, chegado. Jogue aí pra aí, cuidado aí, bate aí em mim não, hein. É... Mas o tiro não pega aqui dentro, tá, Noob? Alamem, tá me ouvindo, velho? O verdinho tá ver... O microfone tá verde direto? Não. Então, enquanto você aperta pra... Ah... Deixa já? Já se quer. Pera aí. Oi, amor. Tá bem? Eu já não almocei? Tô comendo arroz, um monte de coisa. Pô, uma lanterinha gás é boa pra vender, mas... Não tem lugar pra levar. Você tem o banheiro aí? Onde você tá? Você aí fica sem me ver, né, amor? Noob? Olha o carro aqui, mano. Desculpa, se você tá aberta na live, no grupo, no clipe. Não, nunca mais. Eu tô num jogo novo aqui que eu tô aprendendo, ó, já. Mexer. Entendeu? Eu não sei nem como falar nesse jogo, porque não me ensinaram. Tadinho dele. É um mudinho da vida. É um desmudinho da vida. Você sente a dor do desmudinho agora. E aí? E aí? Tá bom? Tá vendendo bem? Tá vendendo bem? Tem, você chega a casa, me liberta. Tô sentado. É isso. Tchau. 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 Pô, conta mensagem no whatsapp Segura ai Só de uma agulha, ó Ah, o meu não tá funcionando, o meu mic não, gente Então, tem alguma coisa lá que você tem que virar pro lado Que deve tá trancada a voz Salve, vem, tá me ouvindo? Salve Se você vier aqui do meu lado, parar então, deixa esse cara pra lá Tem como você escrever no shaft, T lá, ele coloca T lá em cima, ó Aperta T, aí tem mudo, tem tirar mudo Tá vendo? Aí tem o chat que você escreve, aí ó, local ou local ou de longe Ah não, é o T, é local e acho que o Y Lá o U, ou o I, ou o M, não, N Tem, tem o chat Deu verde aqui, deu verde aqui, mas quando apertei o Y pra falar Ah, então porque tá lá no Y Ah, mas aqui tem o, tem o chat que você pode escrever e tirar do mudo Opa, ou o mudo Mas é só local o chat, não é internacional Agora como faz pra ir pro chat internacional, não lembro O que que é? Tem bicho aí, é Ó, já perdi o senso de direção, isso que é foda O norte tá pra lá, eu tenho que ir pra lá, isso não Você perder o senso de direção e voltar pra trás aqui é muito fácil, viu meu amigo Tá indo ao meu encontro, né? Hã? Tá indo ao meu encontro? Não, eu tô parado aqui porque daqui eu não vou pro seu encontro A gente vai ao contrário do seu encontro É que você não prestou atenção antes no que eu falei A gente vai criar uma base estratégica pra que a gente possa farmar, voltar, farmar, voltar Até a gente tá pra escolher, até você aprender e a gente escolher ou outro lugar E aí por diante desenvolver junto Eu peguei uma estrada amarela aqui, ó Hã? Uma estrada amarela Vindo aí na sua direção Pode vir Pra ser bom você ficar na estrada também, né? Não, eu tô noteando Quando você chegar aqui eu te passo mais ou menos o quadrante que eu tô Vai dar pra gente se ver Tchau 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 Dá pra pescar aqui? Dá Vamos dar um pouquinho para pegar um fôlego, porque senão... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem coisa pra caralho aqui. Vamos lá. 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 Pra mim eu posso confundir tudo Eu tenho uma vantagem Cadê você? Quem está chegando aqui Você não morre Você não morre Onde você está? Está chegando? Está vindo? Está na rua Hã? Está na rua O coração está aceleradaço Esse é aquele jogo que se você tiver Afim de perder uma horinha da sua vida rápido É só entrar nele Você está bem na pontinha Já estou chegando no quadrante 4 Estou em cima do carro Você não tem como não me achar Eu nem vou andar Na rua? Está em cima de um carro Mas qual rua? Rua amarela? Rua branca? Ou a rua vermelha? A que vai encontrar na biquinho Todas do aqui no biquinho A vermelha é a estrada de ferro Beleza Estou bem na entrada das 3 da rua de estrada de ferro e da rua comum Eu vou sair da mata agora e vou entrar na rua que vai dar aí Vai na vermelhinha Vai nas vermelhinhas que você vai dar de cara Que é a entrada da linha do trem Estou entrando na branca agora Que vai dar na amarela e na vermelha Então vai na vermelha Na vermelha, segue marcha na vermelha Você vai dar de cara comigo, não tem como Você está longe da rua Ah, ele avisa se você está com vontade de um banheiro Se está com fome Se está com frio Eu estou em cima de um carro, não tem como saber E esse carro é o carro que a gente vai comprar Para nós dar os rolês, mano Aí eu vou te dar as opções Vai deixar a pontinha aqui agora, hein? É melhor comprar o carro direto e farmar E já comprar o carro Para a casa do baú do carro E aí a gente pode ficar farmando E tanto se você entra sozinho ou eu entro sozinho A gente só precisa criar esse clã Aí a gente entra no Discord para falar Como é que entra no clã Por quê? Olha, eu estou com fome E eu não tenho nada para comer Ixi, 35 ou 36 Preciso de água e comida Tá, estou atravessando a ponte aqui A ponte? Vou pegar a direita, né? Ponte Não tem como você me ver A ponte? Vou pegar a direita, né? Ah não, estou pegando a roupa amarela Estou errado Está na rua de baixo ainda Na hora que você vier no biquinho você vai me ver Não tem como eu me ver Estou com faca aqui Deixa eu até cortar essa planta aqui Para a minha frente Ah, não estou de faca Ah, mas corta para mim e vai encar para ele Aí você está vendo ali no canto superior direito? Carga solta Aí a gente fica andando fazendo isso aí Só pegando as coisas boas Ah, estou aqui no biquinho Então olha em cima de um carro Você vai me ver Ah, eu estou te vendo, pangaré Eeeeeeeeruuu Meu moleque não Hahahaha Vamos trancar o discórdia e vamos resolver a fala Aqui, olha O meu é só assim, só apertar no Y Ah, eu estou ouvindo você, pangaré É ele que não está te ouvindo Eu aperto o Y, mano Então troca a tecla Mas está aberto direto e não vai, caralho Hahahaha Você não viu eu fazendo Olha a calça do Nuby Está de Adidas Nuby Qual? É eu que estou fazendo Daqui para cá a gente vai fazer tudo agora Voltando Mas abriu sozinho aqui Não, eu que abri Como? Uh! Está apertando o F Uh! Nuby da E, porra Uh! Fica porra Ah, isso aqui tudo Vai fazendo, olha Lembra que Roupa Roupa aí Cadeado Cadeado tem Cadeado não é para agora Só depois quando a gente decidir É... Aonde a gente vai criar a base Cadeado Cadeado precisa de uma mochila Porque assim É... Vamos indo Tem que achar a mochila Bora Bora Nossa Nossa missão hoje É achar a mochila E a base Não Já é demais A mochila já está ótima Ó Vê se não se perde Até então era só se encontrar Por quê? Já quer ir embora? Quer dormir já aqui nesse aqui? O que? 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 Não fica pegando o carro não Não perde o tempo com o carro não Só caixa essas coisas direito Vixe Chuva irmão Vixe Vamos parar no galpão ali Vamos parar atrás do galpão aqui Vem cá Vixe, apocalipse zumbi hein E aí? Como que é? Cadê você mano? Estou aqui do seu lado Estava do seu lado Estava do seu lado Estava do seu lado Onde você foi? Ah A gente tem que se tornar amigo Vamos fazer então isso aí numa próxima É porque assim Estava aqui do outro lado do muro ó Volta aqui pro galpão Estou voltando Porque é o seguinte Aí a gente vê os nomes andando por aí entendeu? Não tem como se perder assim Aqui é fácil de se perder Aqui é o galpão mano Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Então me segue Nuno Me segue que eu já estou fazendo uma linha tá? Me segue aqui ó Aqui é o galpão Está pegando meio de mato aí O galpão Olha, vamos fazendo ali Dá aqui pra esquerda tá? Cadê você? Estou aqui ó Estou aqui ó Nossa, está travando tudo aqui Por causa da chuva Vamos para esse galpão aqui, fazer a limpa nesse galpão Noob Aqui, aqui, vamos fazer aqui Está travando demais Não era nem para agachar Está travando para você, Noob Deixa eu te mostrar uma coisa Olha o que eu fiz aqui que melhorou muito Você vai na opção Carregador GM9 Pode pegar Carregador tudo, a gente está indo para trade e vender coisa A missão próxima nossa é o que? Achar a mochila, equipar e ir para trade e vender Para fazer dinheiro para comprar o carro Eu acho que é a melhor coisa Nem a base eu acho que eu me preocuparia com ela agora, entendeu? Me preocuparia com o carro Com o carro meter a A tranca de ouro E aí a gente pode deixar o carro em qualquer lugar Que a gente volta que ninguém pode mexer no carro, entendeu? E depois procurar uma casinha também Dá para fazer isso de uma vez só Deixa eu te falar, vai nas opções Aí você vai em gráficos Essa Esse render de escala Se você baixa ele Fica muito mais liso E obviamente a tela fica feia Para mim eu baixei um pouco Melhorou a live E ficou Não ficou tão feio Pô, esse capacete é bom, hein? Parou? Parou Parou E tem outras coisas lá no gráfico que é tudo low Very low que é muito baixo, entendeu? Tá vendo? Opa, caixa de bala Aqui ó, caixa Ah não, isso aqui é de box Daquele piercing box que eu te falei Que a gente precisa ter Olha Aqui tem um carregador Tem espaço aí Tem mochila, irmão Então vamos buscar mochila As vezes aparecem as mochilas nesses lugares, né? Olha, tem uma Bala clava aqui Então a arma cabe nas costas, viu? Olha, bala de 12 Você não tá com uma 12 aí? Não, mano Você deixou ela? A gente disse que eu tô com uma 12 aqui Ixi, tem várias balas aqui de 12 Olha que bosta, mano É, a mochila aqui é foda, mano A mochila tem as vezes mais em cidade Mas é... Não dá pra usar os inglês, não? Oi? Ah, a K Achei uma K Aí ó, tá vendo? Pega ela e coloca nas costas Quanto que ela tá porcentagem, Nubi? Então, aqui, Nubi, é o seguinte Você pega a K, equipa na mão Embaixo da hands Que é onde a arma que tá na mão Tem um quadradinho É onde você engata o pente Só que antes de você colocar o pente Você tem que colocar o pente na mão Sem a arma na mão Pegar a bala e equipar a bala no pente Entendeu? Então, o pente tá sem bala Você tira a arma da mão Deixa ela nas costas Coloca o pente na mão E a bala que tá na mochila Você joga ela em cima do pente Fica verdinho Se ficar vermelho é porque não serve E a mesma coisa Você coloca a arma na mão Depois que ela tiver Depois que o pente tiver Aí você coloca nela Ela vai engatar E ali é outro pente de reserva Entendeu? E o CTRL R É só pra saber Se quanto tem de bala E o R É pra recarregar, né? Entendeu? CTRL R Ou SHIFT R Alguma coisa assim É só pra saber quanto Se você tá carregado de bala Porque as vezes você aperta o R E ele não recarrega Mas você precisa saber Quanto você tem de bala É CTRL R Ele vai ver quanto Pá Faz toda a ceninha E obviamente noob Pra matar o zumbi Ó, esse negócio aqui é mais caro que uma... O que é essa Hunter aqui? Tem uma pente né meu Vou pegar isso aqui mano O que é essa Hunter aqui? O que? Hunter Não sei O noob O que que eu ia falar? Pô, estou uma parada O... Ó, tem pente de M9 aqui Com um tiro só, Nubi Você ouviu o que eu tô falando, man? Deixa eu te falar que é importante que eu vou falar que eu lembrei Não, presta atenção que eu vou te falar Com um tiro da arma mais simples De PT que você tiver Na cabeça do zumbi Se eu não me engano ele morre, entendeu? No No arpão aí É uma sete arpada nele, entendeu? Mas ele morre A vantagem é que no tiro, se vir dois em cima de você Pá, 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 você mata Entendeu? Rapidinho Então se você achar uma arma com pistola Já quiser dar um tiro pra entender Já faz, engata, tá, te atira Sai, te atira aí Aqui não tem problema que ninguém pode te pegar Você tá na minha Pegada aqui ou já entrou pra dentro Do galpão, outro galpão? Tá Não tô ainda, irmão Útil, devagar Você tem comida aí, Nubi? Não Nada de comida? Não tem nada Não tem nada Eu vou ver se eu acho um tronco aqui, mano Vixe, na verdade eu tô viajando, sabe por quê? Fiz munição também pra machar aqui Eu preciso, eu tô com 23, mano Tato de cabeça Gente, eu viajei, sabe por quê? Porque eu passei por várias comidas e joguei fora Me desfiz dela A gente tem munição de 45 Olha Tem pouco inglês aqui Tem um, uma Flare Grunt Sabe o que é? Sinalizador? Ah, ah Mas, ô Deixa eu te falar Se tiver um negócio de comida Aí eu aceito, bro Tô com duas lockpicks já, mano Caiu um drop aqui do lado É, eu vou começar a passar mal de comida Pra você ver se eu escolho uma... Inglês? Hã? Dá um choque inglês? Não Tô sem espaço também, Nuvi Eu já tô na maior troca aqui, ó Pega, acha uma coisa melhor Troca pra uma pior Já tô nessa, entendeu? O meu espaço que eu tô aqui Eu já tô na maior troca Como que eu coloco o pente na arma, Nuvi? Então, só o pente certo Então, falei tudo pra você agora E você não entendeu Aí depois você fala de mim Falei exatamente o que você tinha que fazer Sobre essa pergunta Você vai lá, assiste a live Me dá uma visualização Kit de costura Esse aqui é bom Aqui mesmo A camisa Flashlight Você tem desartigo aí? Qual? Desartigo Não, eu... Sabe o que eu precisava, Nuvi? De verdade? Comida, cara Comida e água Você não tem nada aí de fruta, verdura Uma verdurona Na verdade... Você não tá entendendo a mesma situação, né? Uma água, não tem aí Se você achar, então Mas se você achar, mirar Quanto é que tá a sua percentagem? Eu deixei baixar muito Eu tô com 20% Eu vou, na verdade, nas casas ali na frente Queria fazer tudo certinho Pra não ter que voltar Mas já tem umas casas ali Com umas pias Deixa eu ver se faz isso aqui Puta, outra chave de fenda, mano É, o esquema, mano A gente ir atrás da mochila Aqui não vai ter mochila, mano Então, se eu não me engano É apertando uns botões aí Que tem que apertar Tem que ir lá no Discord Tá precisando de calça, não, né? Não Barril de gasolina Corda Puta, essa corda ele quer ir muito bem Pra fazer um arco e plástico, mano Onde tava aquelas casas? Você já passou por esses galpões? Eu vou ir nas casas, meu amigo Pareio que eu tinha chegado Numas casas aqui Ah, não Tô voltando, pô Não tem que ver nada Onde você tá indo, gente? Tô indo no sentido reto Sentido trade Volta, não, volta pra cá, mano Não, não, mas eu não tô indo ainda não Eu tô aqui no lado do galpão Onde a gente tava O que eu quero dizer Eu tô indo pra lá Pra gente não se perder Mas eu tô procurando comida Agora a minha parada aqui É procurar comida Senão Fica ruim Pega a lintona aqui A réboa e caralho E o chaféu de pesca Então, tem algumas roupas Que são valiosas pra vender Que nem eu saí lá Eu saí da trade sem roupa, Nuvi Saí da trade sem nada, mano Chave de fenda, ó Então, chave de fenda Com aqueles pininhos lá Como é que é? A pinbox lá É pra você criar gazu Pra pegar as portas fechadas Aqui, ó Acho que é nessas casas Aqui, ó Ali, ó Aquela casa deve ter, ó Não, essa tava muito em nada Deixa eu ver isso Olha lá tomei uma goma do zumbi Porra zumbizinho você me deixou aqui Cadê você? Tem comida aí eu vou comer você É uma carne zumbi Lixo alguma coisa? Nada Caralho Era de metal Puta que pariu O que achou? Não esquece de trocar o sapato e as roupas todas Estou com um kit de reparo eléctrico Para que mano? Reparar o que eléctrico? Vou pegar Eu estou com meu joelho zoado, como que eu faço para arrumar ele? Mas está no C1 lá naquele negócio? Está vermelho? Está machucado? Como é que é? Olha tem um celular mano Hã? Celular eu achei aqui Dá para usar? Ah acho que... Puta achei mais um zumbi Ah Nubi tem zumbi que ele explode tá? Quando ele faz pipipi Tem que morrer O que você está rindo? Matando zumbi É isso eu estou ouvindo mano, mas aonde? Aqui para frente Onde ele está? Onde ele está? Olha lá também o mano O que está parado? Ufa! Você caiu? É eu? É? É você aqui? Aonde? Chegou uma mina aqui comigo Fala oi, é a mina mesmo? Onde você está? Uradeira de bancada mano Então isso aí para você farmar é... Bala Ou o que precisa Não mas isso aí geralmente a gente compra pronto né Ou acha por aí Nunca fiz isso Bom aqui a gente pode descobrir tudo o que você quiser Nubi A única coisa que eu preciso descobrir é onde tem comida Senão eu vou morrer Amiga 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 Tudo bem? E aí mãe, beleza? É homem Chegando pra mim Pô, eu cheguei agora na cidade mano Estou sem forno Sabe onde eu consigo achar uma mochila? Nossas ideias mano Ele vai falar para você que procura Oi? Não tem nada mano Olha lá, outro zumbi Tem um amigo meu ali apanhando do zumbi que ajuda muito Apanhando não Estou matando Já é o terceiro que eu mato Hahahaha Ah, depois dessa reiniciação vamos lá mano Onde você está rendendo? Eles devem estar arrumando alguma coisa mano Porque toda hora está reiniciando Achei uma maçã aqui ó Eu quero Por favor, como está a sua vida? Vem aqui onde eu estou, está suave Sabe onde eu estou? Não No galpão mano No galpão Naquele grandão que a gente entrou? É, do lado, o maior Apesar que mano, eu também preciso de água mano 11% 11% Está vendo gente? Você chama para jogar mas você vai independente mano Não, agora que se eu não correr eu morro e perco tudo que eu tenho aqui já Nossa, eu não deveria nem ter saído daqui para matar esses zumbis mano Eu não estou saindo e eles estão aparecendo As ideias Eu não queria falar para nenhum zumbi mano O que você perdeu é foda Eu estou indo aí no galpão Já vou encontrar com você antes do servidor iniciar Que chato aqui Que bonitinho Ai, achei o negócio aqui Grilo Comer um grilo Comer Pode usar mais para comer um grilo? E ai, cadê você? Eu estou aqui nesse galpão aqui mano Mas ele não come mais grilo Entende Está indo aí Terra de metal, tem uma serra aqui Qual dos galpões que você está no grilo? Tem três aqui? Eu estou no maior mano, hoje tem os trem aqui Olha, tem brócolis aqui também Opa, brócolis é bom Olha, estou no maior de todos Ah, achei É você aqui? Ah não, eu estou onde está a mina Olá moça Você viu meu amigo? Pergunta para ela E ai moça Ele está bugado ali do outro lado mano Onde ele está? Peguei Tem comida aí, tem comida aí, tem comida aí Olha, cartucho de sinalizador mano Acabei vendo Olha aquele sinalizador Onde você falou que ele está? Está do lado Onde você quer? Uh, preciso de comida Chegou agora Nossa, eu viajei Não, eu já estou no maior cota Canal Handgame, cara Estou em live na Twitch Canal Handgame Eu já faço vários clips lá no YouTube Mas eu estou recém Fazendo já quase um ano Ah, isso aqui tem sempre coisa para fazer Nube! Uh, Nube! Puta, mas fiquei Falei? Você tem que ser louco Nube! Onde você está mano? Estou aqui embaixo Ele estava aqui Ele me trouxe onde você estava Nube? Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo Estou ouvindo você por aqui e por lá Brácolis O do Brácolis Vem cá Hand Estou aqui, estou aqui Estou aqui embaixo Aqui embaixo aonde? Embaixo de vocês, fica aí Eu estou embaixo Eu estou embaixo Ele que está em cima Estou em cima agora Vem aqui em cima Aqui nessas caixas que tem uma maçã Cadê você Hand? Estou subindo Estou aqui Estou longe Aqui, vem aqui Estou indo certo? Estou aqui Aqui nessa caixa Ah, legal E o Brócolis? O Brócolis é melhor Eu acho Quer dizer A maçã A maçã na verdade Ela vai me hidratar e comer Mas o Brócolis Acho que também hidrata e come Entendeu? Vem cá, vem aqui embaixo E esse barulho? Olha aí Olha aí Isso aí sim, né Lobo? Sim Vem, vem comigo Cadê você? Está embaixo? Estou Já desci Que lugar você está indo? Aqui no meio Aqui no meio Embaixo ou em cima? Embaixo Estou vendo Olha o cara atirando Deve ser Lobo É Lobo, amigo? Está aqui Segura a provisão Olha aí Todo mundo está roncando ainda Vai, vai Dá licença Isso aqui não é Brócolis, brother Assim não Ah, não Estou vendo um outro aqui Perdão, Nubi Comer tudo E aí, ele não está dando para comer, mano Tem que fazer ele Eu acho, Nubi Tem que cozinhar? Ah, não Deu, deu Ah, não É que mudou o nome Antes era comer mesmo E aí, vamos Vamos sair daqui? Vamos Vamos ver Vamos para onde? Puta que cagada O que você fez? O que você fez? O que você fez? Não está parecendo? Não está parecendo o que eu comi aqui, mano Ixi, vou morrer Estou com um de hidratante de água só Podia pegar Podia pegar um rio ali, né? Mas você só quer ficar luteando Não, vamos para o rio Só que está longe para caramba, mano Melhor a gente ir Eu vi umas ali na frente, Nubi Onde eu estava indo Que legal Que legal Essa jaqueta Vamos para a opacidade lá, vai Vamos Gostou? Que legal Que legal E as vezes é bem linda mesmo, tá? Que legal Que legal Cara, gente Vou finalizar aqui Sessãozinha Se quiser finalizar Depois no detalhe No Youtube Tamo junto aí Quem gostou dá um salve Tchau